Ivan César Música nova Pancada É exclusiva Canta a voz para o príncipe agora Olha a pancada Eles estão aqui Inclusive o Google É a máquina 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 Pancada Música nova Cê é muito lindo Canta a voz com o príncipe agora Pedra Segura Segura Fez o pesado Pancada 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 É a máquina É a máquina Excusiva Música da voz com o príncipe agora Pancada A vinheta, a vinheta Alô, Serra Exclusiva News de Outubra Revisão na área Mostrando FM Lindo Bancada Exclusiva Sobreu Essa Máquina amigo Chega aí E a máquina Exclusiva Batendo viva e forte Já vinheta agora E a máquina. E aí? Tudo sacirinho. Vou ter fé agora. Vou ter fé na parada. Vou ter fé. Então vambora. É pressão, é pressão, Nova Hollywood Som, a maior pressão sonora do Brasil. Prazer estar na baixada, o número do amor proibido se liga. A turgidato! Sim, sim, sim. Eu realmente amo você, eu realmente preciso. Você acredita que todo o amor é verdade? Ok. Ivan César 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 Um abraço de Rayune, do Binardo, Alonso e o Pedra, Pedra FM, olha a guitarra aí, Batinho, é pedra para todo lado, vai, 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 vai que é pedra, exclusiva, exclusividade comigo, é pressão, é pressão, nova Hollywood som, a maior pressão sonora do Brasil. Eu gosto da vinheta do liquidificador de Nat Dyson, mil giga estrela do sol, mil giga estrela do sol, a rádio lá mais, todo mundo voltando, a dançar. Eu quero ouvir o grito da nação! Bolidora, 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 Bolidora. Ivan Cesar, Ivan Cesar André, Bolidora, Bolívia, Bolidora, andré. よ préparate 2 3 3 3 3 4 4 6 7 Estrela no soco Estrela no soco Restamos da choperia, vem a mais E a galera bailando bonito Vem comigo, vem comigo Quebrando África E o domano é melhor, bebê É o melhor dos melhores do domano O sério lá, o sério lá O melhor dos mentais Deixa comigo Estrela Estrela do sol, a poderosa Vada, please, deliver us Mássua de blanco Onde está, please, for one Ah, 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 ah Todo peso é qualidade Da fúbilo Todo peso é qualidade Da fúbilo Toda vez não roubou É, então chega comigo Estrela, estrela, estrela África Fúbilo É, 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 Fúbilo Legal, Doutor Vamos lá Não vamos deixar o clima cair, viu Esta é a máquina A EFB Natinago, seu pancadastro do Brasil Vamos seguindo porque a festa é sua, amigo E aí A sequência Arranjadora Com o príncipe Natinagson Alô, Miguel Segura Fala, Miguel A EFB Natinago, seu pancadastro do Brasil Fala, Miguel Fala, Miguel Fala, Miguel E aí A EFB Natinago, seu pancadastro do Brasil Arranjadora Fala pra casa, vem pra casa Fala, rapida Arranjadora Em que a gente vai te ver Alô galera, é a máquina Chegou ele Alô Miguel, Alô Miguel Alô Miguel, Deus do riva Alô Miguel, Alô Miguel Alô Miguel, Cliembe, é a máquina Vai just anway, it's possible Alô Miguel, Alô Miguel Alô Miguel, Alô Miguel Alô Miguel, Alô Miguel Chegando, Alô Miguel Segura, patada, Alô Miguel Alô Miguel, Alô Miguel F.M. Nacionais são. Comigo 3, vem. E aí, vem. Wilson Brown. A sequência. Vivo, vivo, cinco pernas. E aí, vai. Nacionais são. É exclusiva. É exclusiva. Ivan César. 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 do som e também Hollywood som. E essa aqui é especialmente a Toma de Guimarães aí, que pediu para gostar essa pancada aqui. Belíssima, belíssima. Essa é a nova Hollywood som, a Pérola de Guimarães. Escuta e dança, o Meló de Guimarães. Olha aí. Segura a Pedra de Verdade. Alô, Bidinho. Alô, Bidinho, pedra. É muito o som bonito. Alô, Pedro Jorge. Daqui a pouquinho eu tomo para vocês. Daqui a pouquinho. Nova Hollywood som, a Pérola de Guimarães. A P.I.V. de Guimarães. I got it, I got it, I got it. Rit I want. I want you show. Do we actuate to get red square? Todo mundo, Hollywood. A Rolinda de Sol, a praia do Brasil. Chega, irmão. Chega. Alô, Nilce Estrella. Chega, Zulto. Alô, Baixada Maranhinha. Chega, 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 chega. A Rolinda de Sol, a praia do Brasil. Ivan César, Ivan César. Alô, meu Chega, irmão. Bota a bilheta, Tchê, bota a bilheta aí. Esse é mais uma exclusiva. A nova série de audições. E ela tá na área, a mulher que deu o sobrenome de Alda Pedra. Suelen Pachote. Alô, Carlos Henrique. Tá na área, vai chegar, Carlos Henrique. O nome da Corrida é do Sol. Estrella do Sol com o DJ Vagero Lion.